Realizações ou discursos? Você faz a coisa acontecer ou só fica no blá, blá, blá? Gostei de uma frase muito bacana, que é do Jung, o psiquiatra famoso. Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Profundo, né? Pensemos nisso. Você é o que você faz, não o que diz que vai fazer. Até mais.